Olá, queridos, eu sou, quero dar um pequeno curto live hoje para vos explicar uma coisa. Eu sou Luísa, eu sou pastora de refugiados aqui na Alemanha. Eu trabalho com refugiados que já chegaram aqui e pediram asilo. E eu posso explicar quais são as coisas de direito, o que você pode fazer quando está pedindo asilo, quais são as modalidades de pedir asilo, quais são as leis e as outras coisas. Mas a coisa com que eu não posso de modo nenhum ajudar é o processo de chegar na Alemanha. Eu fui pedido, perguntado isso já várias vezes, se eu posso ajudar a chegar na Alemanha e, de fato, os caminhos, quase todos que eu sei que existem, são muitíssimo perigosos ou são muitíssimo difíceis de conseguir. Em geral, eu acho que alguns que eu já vi conseguiram mesmo um visto da Alemanha ou de um outro país europeu para chegar. Qualquer visto de país europeu vos dá o direito de viajar para a Alemanha também, só que quando pediam asilo e é um outro país europeu que deu o visto, aí é esse país que é responsável pelo asilo. Então, isso é um caminho que cada um pode tentar, é tentar pedir visto para chegar como turista e depois ficar e pedir asilo. E o que eu sei é que outros levam a ruta para passar da Sahara, para passar do mar. É um caminho terrível, muito difícil. Outros, eu não sei se vocês ouviram os barcos que passam para as ilhas canaras, para passar na Espanha, também é muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo perigoso. E tem pessoas que fazem isso, mas eu não sei como ajudar com isso, de fato. E eu não recomendaria, se você não está em absoluta necessidade de sair de lá onde você está. Mas é simplesmente dizer sobre os caminhos de como chegar na Alemanha. Eu vou, no futuro, tentar abranger um pouco os caminhos legais também, ou os caminhos de como. Você pode pedir visto, os diversos tipos de visto que pode se pedir e o que talvez podia ser acessível para alguns. Eu vou tentar abranger isso, mas no processo concreto de chegar, eu, infelizmente, daqui não posso dar muita ajuda, porque o meu trabalho mesmo é com pessoas que já estão aqui, explicando quais são os direitos deles, tentando ajudar a conseguir esses direitos. Mas, de fato, infelizmente, para chegar, para aceder a esses direitos, de fato, eu acho que o problema mais grande, de fato, com esses direitos que tem aqui, é que para a maioria das pessoas não são acessíveis, porque simplesmente não conseguem chegar. E isso eu acho que é um grande problema, e eu peço desculpas que essa pergunta eu não posso responder. Essa pergunta de como chegar na Alemanha para pedir asilo, eu não posso, eu não posso mesmo responder, porque eu não tenho resposta. E, já, tem pessoas que chegam, e tem pessoas que tentam chegar e morrem no processo. Isso que é a verdade, e eu acho que é uma verdade que você devia saber quando está pensando sobre esse tema. Yeah, isso é o que eu quis falar hoje. Já vos dou uma boa continuação de um bom dia, e se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, tem cheio sobre o sistema de asilo na Alemanha e na Europa já. E, somente, peço para pensarem bem sobre todas as possibilidades e soluções, e peço desculpas mesmo que, neste ponto, não posso ajudar muito longe. Mesmo assim, vamos falar de novo, em breve.